Música Oi gente, tudo bom? Olha só, eu vou dar uma pausinha rápida na programação das dicas do mês de dezembro Porque eu preciso agradecer vocês pelos votos de parabéns que vocês me deixaram no dia de ontem Hoje é segunda-feira, dia 5 de dezembro O meu aniversário foi ontem, no domingo, dia 4 de dezembro E eu recebi muitas felicidades, parabéns, vocês me deixaram lá no meu Instagram, no meu Facebook Eu recebi muitas mensagens, eu queria demais agradecer vocês por todo esse carinho Tá certo que eu pedi pra vocês me deixarem mensagem, porque eu sou uma pessoa carente e eu gosto de atenção Mas mesmo assim, eu queria agradecer demais a todos vocês que estão aqui sempre me acompanhando Seja pelo bem, pelo mal, que eu falo assim, momentos bons e momentos ruins Vocês estão sempre aqui comentando gente do bem, que tá aqui porque gosta de mim mesmo Eu queria agradecer demais a todos vocês E eu queria dividir com vocês um pouco de como foi o meu dia de ontem Eu queria mostrar pra vocês as coisas que eu ganhei, os presentes todos que eu ganhei no meu aniversário E no final do vídeo eu também vou mostrar pra vocês algumas cenas que eu coloquei lá no Snapchat E um vídeo que eu gravei, eu vou colocar aqui no final do vídeo pra vocês poderem participar um pouco Desse momento que eu tive ontem no domingo, dia 4, tá? E outra coisa, eu queria falar... Estão me perguntando se não vai ter domingudo no mês de dezembro Eu tinha falado pra vocês que como eu ia começar essa série de dicas aqui no canal No mês de dezembro, talvez eu não conseguisse fazer o domingudo Mas no dia 18 de dezembro eu estou tentando me programar pra fazer um domingudo pra vocês, tá? Então talvez o vídeo do dia 18 de dezembro seja um domingudo E outra coisa que eu queria pedir pra vocês É deixem aqui nos comentários dicas do que vocês gostariam que eu desse aqui no canal nesse mês de dezembro Coisas interessantes que vocês querem saber sobre os Estados Unidos Porque eu sei que cada dica que eu dou aqui é interessante pra uma pessoa pelo menos, tá? Então eu sei que alguém vai aproveitar alguma dica que eu der aqui Então por favor, eu queria pedir pra vocês deixarem as sugestões de vocês Porque eu sei que é muito legal, tem muita gente que tem curiosidade em saber Mas também tem muita gente que vem aqui só de curioso, assim, no caso Pra saber o que eu tô fazendo afinal, né? E tem muita gente que se interessa mesmo por tudo que eu tenho falado aqui no canal De todas essas dicas, tá? São coisas que na verdade eu fui descobrindo ao longo dos meus anos aqui nos Estados Unidos E eu achei que seria legal dividir com vocês um pouco dessas minhas descobertas, tá? Tem muita coisa que eu vou ainda falar no decorrer desses vídeos em dezembro Coisas que eu assisto na televisão Informações que eu leio aqui nos Estados Unidos que eu gostaria de passar pra vocês, tá? Então todas as dicas que eu tô passando aqui, elas têm algum fundamento Elas não são inventadas da minha cabeça, tá bom? Então é isso, gente, olha só Deixa eu mostrar pra vocês As coisas que eu ganhei de aniversário Estão preparados? Olha só Eu... Como aqui em Pensacola não existem muitos brasileiros Eu chamei algumas pessoas pra irem Algumas amigas, alguns casais, né? Que a gente conhece aqui E eu queria agradecer demais os presentes que eu ganhei As meninas me levaram presentes Eu chamei dois casais, amigos nossos Vocês vão ver depois no final do vídeo Eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei, tá? A primeira sacolinha A Cris que me deu Eu vou mostrar pra vocês Olha só o que eu ganhei Olha que lindo isso, gente É um... É como se fosse um enxarpe Mas você pode usar de várias formas, ó Tá vendo? Pode ser assim, um enxarpe normal Você pode fazer tipo um chale Ou você pode até usar com cinto Eu achei isso... É um escarfe que eles chamam, né? Eu achei muito legal E eu amei Por ser preto e branco Achei demais Eu adorei E ela me deu também mais uma outra coisa Um cartão que eu adorei Eu já tinha agradecido na hora Deixa eu pegar aqui O brinco pra mostrar pra vocês Olha só E eu ganhei também esse brinco Eu achei muito lindo Eu achei de uma delicadeza muito grande Eu queria agradecer mais uma vez Por ter pensado em trazer alguma coisa pra mim Tá? Muito, muito obrigada por esse presente Vamos para o próximo O próximo presente que eu ganhei Foi a Fran que me deu E ela... E você sabe, gente? Uma coisa que é muito interessante de mostrar Ó, tá vendo aqui? Esse daqui É uma coisa que eu amo Eu sempre quero Mas eu nunca compro Porque a gente vai deixando pra lá E acaba não comprando É um kit pra colocar no banheiro Tem sabão de mão Tem loção de mão E esse daqui Deixa eu ver o que é esse daqui Esse também é o sabão pra lá Ah, é o refio do sabão É maravilhoso Ainda vem com suporte São tipo de coisas super úteis Mas que a gente nunca para Pra comprar pra gente Eu queria agradecer Porque eu amei mesmo De verdade Muito, muito obrigada Agora eu vou mostrar pra vocês O que o Rodrigo me deu de aniversário O Rodrigo falou Que ele ia me dar uma Pandora Só que quando ele chegou no shopping Já tava fechada a loja E eu achei legal Porque eu tenho bastante Pingentinhos da Pandora já E eu amei o presente que ele me deu Olha só Olha o que eu ganhei Se você me acompanha no canal Vocês sabem que eu sou viciada Em Back to the Future Eu amo De Volta para o Futuro E ele simplesmente me comprou Todos os DVDs A trilogia dos filmes É uma série Esse filme aqui Essa trilogia Em comemoração do Trigésimo aniversário Do filme Do Back to the Future E ainda tem bônus Gente Tem uns bônus aqui Cenas que foram cortadas Que não foram pro ar Eu fiquei muito contente Muito, muito contente Muito, muito obrigada Sabe assim Essas coisas que Tem muito, muito valor Pra você Muito mais do que Sei lá Uma joia Ou qualquer coisa Porque Mexe com o seu eu Mexe com seus sentimentos Suas recordações Eu amei De verdade Muito obrigada Meu amor Agora Eu sei que tá todo mundo Aí olhando Essa tacola preta Eu vou mostrar pra vocês O que eu me dei De aniversário Gente É o seguinte A Mariah Carey Tá lançando uma coleção Aqui nos Estados Unidos Tá E ontem No domingo Dia 4 de dezembro Foi tipo assim Uma pré-venda Que eles fizeram Numa loja Que tem aqui nos Estados Unidos Que só A loja chama Dillards É uma loja de departamentos Só naquela loja Na Dillards É que eles estavam Fazendo a pré-venda Desses produtos Lá Num evento Que eles chamam De VIP Night Então só Só nessa loja Que você podia Comprar os produtos Da Mariah Carey Hoje dia 5 de dezembro Pela internet Você consegue Comprar os produtos E o lançamento Nas lojas Vai ser no dia 18 Se eu não me engano Dia 15 Ou dia 18 de dezembro Vai ser o lançamento Dos produtos Nas lojas Mas online Se eu não me engano Dia 5 de dezembro Hoje Ou dia 8 Alguma coisa assim Eu vou deixar a informação Mais correta Aqui no box De informações Pra você que quer Comprar os produtos Da Mariah Carey Olha só o que eu comprei Eu vou mostrar pra vocês Agora Rapidinho assim Porque eu vou fazer Um vídeo no meu Instagram Vai ter lá no Instagram Os detalhes, tá? Eu comprei três coisas Eu comprei a paleta de sombra E dois batons E eu vou mostrar pra vocês Mas não se Não fiquem nervosas Porque lá no meu Instagram Eu vou pôr um vídeo Bonitinho Com todos os detalhes Pra vocês, tá? Se você não me segue No Instagram Vai lá então Meu Instagram é Dona Consumista Estou mostrando pra vocês aqui Aliás Se você está chegando agora No meu canal Se inscreva no meu canal Pra você não perder as dicas Que vão vir pela frente Agora no mês de dezembro E também poder participar Junto com a gente Aqui da comunidade Deixar o seu comentário Se você quiser saber Alguma coisa Tá bom? Olha só Eu... Esse é o primeiro Que eu comprei Ele chama I... I get so... Eu acho que é isso I get so OCC Que na verdade É um batom muito parecido Com esse que eu estou usando E eu quis comprar Porque eu achei ele maravilhoso Olha isso, gente Ele tem uma butterfly aqui Vai ter uns detalhes Bem lindinhos lá No Instagram Mas dá pra vocês verem, tá? Eu peguei este batom aqui E essa embalagem Qualquer coisa Por purinada Por favor Olha isso, gente Que maravilha Olha que maraia Esse batom Essa embalagem Esse foi o primeiro O segundo batom Eu escolhi Ele chama Mac Kiesel Eu acho que é assim que fala Né? Aqui a mesma embalagem E ele é um nudezinho Mais rosado Eu amei Olha só Que coisa linda Esse batom aqui Tá vendo? Olha que maravilhoso Eu vou fazer swatches e tudo E aqui tem uma assinatura Olha Na embalagem Não sei se vai dar pra ver Tem uma assinatura da Mariah Tá? Comprei este batom também E o próximo produto Comprei essa paleta de sombra Eu tinha Vocês estavam perguntando No Instagram Do Highlight Gente, ele é muito douradão Muito, muito douradão Fica Ia ficar muito, muito difícil Pra eu usar Porque ele é melhor Pra pele morena Tá? Eu comprei esta paleta de sombra Aqui A embalagem também é parecida Assim, ó Bem linda Comprei a paleta Deixa eu ver se eu consigo Comprei a paleta Tem um papel na frente Aqui, ó Comprei a paleta de sombra E eu escolhi Essa aqui Ela tinha os tons Mais acinzentados Do que a nude Porque a nude Eu já tenho Aí, olha só Que linda Eu adoro Essa cor assim, ó Mais acinzentada Tá vendo? E eu achei Lindona Essa paleta Também Eu testei lá Antes, né? Essa daqui É It's Everything É o nome Dessa paleta de sombra Essas foram As três coisas Que eu comprei A paleta custou 33 Os batons custaram 20 dólares Cada um E agora você vai poder Comprar no dia 5 hoje Se você tá assistindo Esse vídeo hoje Dia 5 de dezembro Ou se você tá assistindo Depois Veja a data que você Está assistindo o vídeo Dá uma olhada lá No site da MAC Que talvez você consegue Ainda comprar Os produtos da Mariah Carey De qualquer forma Lá no meu Instagram Eu vou dar mais detalhes Pra vocês, tá bom? Muito obrigada Por todos os votos De parabéns As mensagens lindas Que vocês me deixaram A torcida E outra coisa Que eu queria dizer Teve um dos vídeos Que eu coloquei no canal Que eu acabei confundindo Um pouco a cabeça de vocês Eu queria pedir desculpas Tá, gente? Mas é que Eu sei que vocês estão Junto comigo Nesse processo De eu engravidar E tal Calma Muita calma A gente confia em Deus Na hora certa Eu vou vir aqui Falar alguma coisa boa Pra vocês, tá bom? Se Deus quiser A gente tem que esperar A vontade dele Porque nada acontece Sem que ele Sem que ele Queira que aconteça Muito, muito Obrigada Por todo o apoio Que vocês me dão Sempre, sempre Muito obrigada Por todos os votos De parabéns A gente se vê amanhã Então com mais um vídeo Um vídeo de dicas Tá bom? Acompanhe agora Como é que foi a comemoração Do meu aniversário Tá bom? A gente se vê amanhã No próximo vídeo Beijo Tchau Oi gente Queria agradecer Todos os votos De aniversário Que vocês deixaram Pra mim no Instagram Estamos comemorando Eeeeee Eeeeee Olha meu bolo Vou apagar as velinhas Eeeeee Váralogos 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 Váralogos